E só na quarta é que ela desaparece e tem aqui onde nós temos que cair. Nós temos que dar um salto de três, mas temos que ficar em cima disto. Ou seja, quatro passos acima. Vocês dizem, ai tenho que fazer muito rápido. Não acho que vocês tenham que fazer rápido. Vocês têm que dar as setas rápido. Mas o segredo disto é que nós sentimos qual é o máximo do nosso salto. E o salto não dou logo as setas. Quando sinto que estou no máximo do salto é que pressiono rapidamente três vezes seta para a direita. Neste caso seta para trás, que eu já me direi para o oeste. Lá vou eu soltar então. Vamos lá tentar. Se errarem este salto vocês caem, têm que começar tudo de início, mas não morrem. É dos poucos saltos. Acho que o único salto aqui é que se falharmos não morremos. Ficamos com a vida quase a 70. Mas não morremos. Vamos lá ver. Ah está. Eu saltei e depois tac, tac, tac. Não sei se aqui o microfone às vezes capta os meus dedos. Mas foi o que eu fiz. Saltei e tac, tac, tac. Cá estou eu. Muito bem. Um passo para trás. Não é preciso que já estou no meio. Já tive-me a centralizar. No crescimento. Já fiz uma nota. Vai perder um pouco de vida neste salto. Portanto, vamos lá então verificar isso. O que é que significa, pessoal? Ele fica abaixo mais que dois degraus. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver. Um, dois. Exatamente. Está aqui ele. Fica três degraus abaixo. Portanto, vamos saltar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos perder vida. Vamos lá ver se perdemos só um bocadinho de vida ou se perdemos-a toda. Seis setas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Exatamente. Perdi vida. Mas não morri. Continuo aqui vivinho da Silva. E vamos começar a minha tortura. Onde eu mais vezes perco o DFC antigamente. que são os saltos em diagonal de sete. Que são difíceis para burro. E vou-vos explicar porquê. Bússola sudeste. Sudeste, 180 graus. 185 graus. Eu vou pôr a noroeste porque eu quero saltar com costas. E está ele. O primeiro salto sete fica um passo acima. Para além de termos que ser rápidos, temos que ser precisos. É rápido e preciso. Para ficar um passo acima. Vamos ver se eu consigo. Consegui. Uhul. Primeiro salto e dado. Até delirei. Agora pessoal. Vamos continuar. Salto de sete para a frente. Uou. Isto está mal. Bússola sudeste, 185 graus. Ah, sim, sim, sim. Está certo. Salto de sete para a frente. Eu dividi a frase. Salto de sete para a frente. Está feito. Bússola nordeste, 45 graus. Bússola nordeste, 45 graus. Um passo para a frente. Um passo para a frente. Se houver margem de manobra. Salto de sete para a frente. E salto de sete para a frente. Vamos então fazer isso. Não tenho um passo para a frente para dar. Outro salto de sete que tem que ficar um acima. Tem que ser rápido novamente. Eu tenho tanto medo destes saltos pessoal. Vocês nem imaginam. Vamos a isso. Estou todo arrepiadinho. Sete rápidos. Ai, que eu pensei que tivesse morrido. Mas não morri. Eu não morri. Eu pensei que tivesse morrido pessoal. Que eu vejo um bocado mal. Eu colei a última seta. Mas não morri. Ufa. Santo pita amigo. Vamos lá ver o próximo salto. Sudeste novamente. Sudeste novamente. Salto de sete para a frente. Bússola do desto de quarenta e cinco. E mais um salto de sete. Este fica um degrau abaixo. Pelo menos eu acho que é isso. Exatamente. Cá está ele. Temos mais tempo para dar. Ainda assim não se valem pessoal. Temos mais tempo. Mas não deem tipo tartaruga. Vamos lá. Dado. Muito bem dado. Bússola do desto de quarenta e cinco graus. E bússola nordeste a quarenta e cinco graus. E mais um salto de sete. São seis saltos de sete. Está ali. Vamos a isso. Mais um salto de sete. Que tem que ficar em cima. Esse foi esse. Vamos lá. Sete. Ai que medo. Pessoal nunca saltem sem olhar. Onde está a câmera. Sete. Vamos lá. Sete rápidos. Ui já está. Ai que medo. Bússola nordeste a quarenta e cinco graus. Aqui era onde eu mais perdi a VFCs antigamente pessoal. Mais sete. Tem que ser rápido novamente. Porque fica um passo acima. Vamos lá. Sete rápidos. Menos um DFCs. Primeiro DFC perdido pessoal. Vamos cortar aqui. Não vamos cortar nada. Vamos. Pôr-nos virados para. Tinha dado bem o salto. E precipitei. Dei uma seta a mais. Vamos pôr aqui a Bússola a funcionar. Menos um DFC. Como vocês verem. Eu continuo exatamente no mesmo mapa. Isto é bom para vocês verem como. Eu depois retomo o caminho. Nordeste em quarenta e cinco graus. Vamos direita. Bússola. Você tem sempre dois. Bússola. É isto. A medida que o pessoal vai morrendo. A segurança vai perdendo-se. E cada vez vão perdendo mais DFCs. Vocês mesmo que percam que DFCs. Não se chateiem pessoal. O jogo é mesmo feito para isso. Portanto. Não percam a fresa nunca. Estou aqui. Vou tudo para norte. Quando nós cairmos é uma boa estratégia. Tudo norte. Partir contra a parede. E agora tudo leste. 6193 energia. Localização atual. Solvitórias pochosas naturais. Tudo leste. Já tínhamos saltado um bocadinho. Pessoal. Já tínhamos saltado um bocadinho. Foi o último de sete que eu caí. Eu vou chorar. Tudo para a direita. Tudo para a direita. E perto do deslizamento de rochas. Agora vou saltar para a esquerda. Vou saltar para a esquerda. E onde é que eu estou neste momento pessoal? Eu estou neste momento. Justamente onde entrei aqui com o shift enter. Para vocês vos mostrar. Olha aqui ó. Então. Onde que comecei. Quando eu saltei para trás. E depois deixei o shift enter. E uma seta para trás. Lembram-se disto de certeza. Que foi onde nós começámos este tutorial. Portanto o que é que eu tenho que fazer? Retomar a partir daqui. O que é que eu fiz? Caí. Morri. Tudo norte. Tudo esquerda. Cheguei aqui. E vou retomar o mapa do ante. Pessoal. Até vou-vos levar na zona do mapa. Para vocês verem. Sempre que em frente. Todos vamos começar. Vamos para o campo. Dar um shift enter para a norte. Dar três passos. Dar um passo. Para saltar um para trás. Se mais lá para a frente. Caímos nos saltos. Vimos para perto da zona. Quanto mais saltos dermos corretamente. Mais para a direita. Vamos. A partir daqui. Sigo o mapa. Vamos tudo para trás. Até batermos na parede. Pronto. Aqui volta. Tudo para trás. Para bater na parede. E para aí fora. Portanto. Sempre que vocês caírem. Tudo norte. Tudo esquerda. E retomam. A partir daqui. Pessoal. Eu vou cortar aqui. O tutorial. E quando eu voltar. A chegar. Onde já estive. Vou. Vou retomar a gravação. Vou dizer. Quantos defes. Defec. Eu perdi. Até chegar lá. Porque eu já avancei bastante. Ainda falta bastante. Mas também já avancei bastante. E aqueles saltos. Como vocês viram. São difíceis. Eu posso a qualquer momento. Perder de EFC. Para já. Perdi um. E cá estou eu. De novo. Pessoal. Posso vos dizer. Que entretanto. Perdi mais dois. De EFC. Defec. Um logo no primeiro salto. Não sei o que se passou. Eu acho que dei seis setas. Ele contou cinco. E lá fui eu. E outro. Justamente. Antes de chegar. Onde estava. No primeiro salto. Vai lá. Nós demos. Dois de sete para cima. Dois de sete para baixo. Dei um de sete para cima bem. E agora temos que dar o segundo sete para cima bem. Eu morri a dar o primeiro dos dois. Do segundo par de sete para cima. Morri a um salto antes do que vamos dar agora. Vamos então fazer esse salto. Tentar. Eu não sei se vamos conseguir. Eu estou a traumatizar estes saltos. À medida que vejo os BFCs a fugirem. Mais tensão eu vou ganhando. Justamente o que eu vos digo para não ganhar. Eu estou a ganhar. E vamos lá tentar. Saltar sete para nordeste. Vamos a isso. Feito. O meu coração está a mil pessoal. O meu coração. Está a mil. Vamos então ver aqui com a bússola. Onde é que eu estou a virar para norte ou não. Bloco de notas. Norte em zero graus. Norte em zero graus. Ui, eu não é que eu estou. Ah, pois é. Eu deixei ali o mapa parado. Ali. Agora temos que dar o salto para sudeste. Não me engano, doito. Mas já vou verificar. Isso. Isso. Feito. Aqui estamos nós. A palavra se confirma. Ou se ainda tenho que dar mais um para sul. Vamos pôr-me em diagonal para nordeste. Ainda tenho que dar mais um para sul. Ai, que eu pensei que já tivesse dado estes sete todos. Mas do sul agora acho que é fácil. É isso. São sete. Afinal não são seis saltos de sete. São sete de sete. Fica um negão abaixo. Não é dos piores. Mas vamos tentar fazer bem. Fizemos bem. Muito bom. O salto. E agora sim. Ali o de. Ué. Ainda não. Ai, que eu vou que eu estou a deixar ficar mal. Onde é que está o red front? Isso. Então devia de aparecer. Não está aqui o salto. Não está para nordeste. Eu vou fechar o jogo. Vou voltar a entrar. Vamos ver. A bruxa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. A bruxa. Olha como diz espanhol. Nordeste em 45 graus. Portanto, estava bem. Ai, agora já tem um passo para dar em frente. Olhem só. Pois é. Esta bússola fica toda, toda às vezes. Reiniciar e voltar, como eu disse, no mapa. Vamos lá. Um passo em frente. E já está ali o salto. Já apareceu o salto do nada. Estes bugs matam-me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Ficam a 8 graus abaixo. Temos que ser certos no que vamos fazer. 8 para nordeste. Se não aparecer, reiniciem. Voltem a pôr outra vez a bússola. E procurem novamente o salto. Nunca saltar. Antes de ver por onde vamos para saltar. 8. Dado bem. Muito bem. Vamos lá. O salto do nada. Oh Nelson, o mapa não aparece. Não aparecem as quedas. Saiam e voltem a entrar. Tem continuação. Procure a próxima parte.